O tempo passa depressa. Já estão abertas as inscrições para as novas turmas de 2013. Sua nota do Enem pode valer sua entrada na UCDB. Inscreva-se até 24 de janeiro. Prova 27 de janeiro. O futuro é agora. Não fique fora dessa. Venha para a melhor universidade. Venha para a UCDB. Tchau, tchau. Tchau, tchau.